Música 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 E vai Fala galera Quem fala é o Peck? Fala galera Beleza? Que eu também? E ai galera Beleza? Fibats aqui Fala bonecos bonecos beleza Rezende veio aqui Salve seres humanos Aqui quem fala é o Edu Koffi Ih pessoal Para e vamos Aqui E bom galera a gente ta aqui Na segunda temporada Pode se dizer assim sei lá Temporada A segunda parte Sessão 2 Do Hardcore Mas dessa vez a gente não vai jogar um Hardcore No Minecraft Vanilla A gente colocou aqui um mod Chamado Lucky Blocks E Peck você conhece esse mod? Olha eu conheço muito bem O que acontece? O que acontece nele? Então Lucky Block é um mod que adiciona vários blocos E como o nome já diz é o bloco da sorte Ou do azar É um bloco que dependendo Você coloca ele no chão E quando você quebra ele Há uma porcentagem Dele cair diversos tipos de itens diferentes Tanto itens bons quanto itens ruins Tipo um item que explode Ou um bloco de diamante Depende muito da sorte do jogador Tipo tem vários tipos de coisas que podem acontecer Quando você quebra o bloco Ninguém sabe ao certo Exatamente E então cada um de nós Vai pegar 5 blocos 5 blocos da sorte né Vou pegar aqui Pegar o meu Peguei o meu Vocês pegaram já? Peguei o meu Basicamente vai ter que abrir um a cada episódio né Isso Uma sugestão É a gente vai A gente tem algumas regras Fala aí algumas delas Mike Então Laro A gente não pode pegar itens Dados pelo jogo Os itens Lucky Que é uma armadura forte Uma espada forte E um arco forte A gente vai poder usar tipo Para construir Tipo diamantes as coisas E no primeiro episódio Não vai poder matar ninguém Só a partir do segundo E nem abrir Nem abrir o Lucky Block No primeiro episódio É isso aí E aí a gente recomenda Tipo É recomendado assim Não abrir mais de um por episódio Mas vai da pessoa né Vai da pessoa Vai que ela morre no primeiro episódio É porque É porque Esse Lucky Block aqui Tem Tem algumas traps Que são tipo Praticamente impossível de sair Faz um teste aí gente Ah tá Mas a gente não sabe quantos episódios vai ter Essa minissérie aqui né Mas Vamos lá né Vamos ver Quem vai ganhar Eu vou ganhar Eu desejo boa sorte a todo mundo Ai cara que eu morro Eu desejo boa sorte Também Eu concordo Todos nós concordamos Amei 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 Nessa edição do Hardcore Não pode fazer parceria Não pode Encontrou ou matou E agora Edu E agora Edu Meu Deus agora Tô correndo já galera Tô correndo Tô correndo Falou Já volta Já volta Falta Ok galera Ok galera Começou aqui o Hardcore E Batista tá do outro lado Meu Deus Batista tá na minha frente Não Ok eu não tenho nada a pegar Vamos correr aqui Não Não posso correr pra ficar com fome Mas eu tenho que correr no começo Pra Batista não ficar na minha frente Lembrando que eu não posso abrir bloco nenhum agora né Vou deixar esse bloco aqui atrás então Que eu posso acabar morrendo Ok Eu tenho que estar aqui nasceres Hardcore Eu sempre morro com um esqueleto E lava Toda vez que eu vou minerar Então eu tenho que ter cuidado Vou voltar a matar o Batista aqui Tô zoando Vou matar ninguém aqui agora não galera Eu tenho que achar animal Animais Porco Galinha Moquês Oh moquês não Vaca E eu não posso me distanciar muito de falmo Vamos manter uma distância de 300 Ei paranha Tem a aranha por aqui Nossa Tem a aranha por aqui Meu Deus Mas como tá de amanhã Eu acho que a aranha não ataca de amanhã Pela manhã a aranha não ataca Vamos pegar a madeira Vamos pegar a madeira Pegar a madeira Essa miskin é muito linda Meu Deus Melhor skin Melhor skin Quebrar essa madeira aqui Começar pegando É Vou pegar 6 madeiras 6 madeiras é um número bom Enquanto faz muita coisa com 6 madeiras Muita coisa com 6 madeiras Mas vamos lá É Ai Tô pegando muita madeira Ai tô ficando de noite ou tá amanhecendo Não sei Amanhã tá de reutilização do jogo Normal Ah tá amanhã ainda Lembrando galera Vai ter vários episódios Faz em torno de 5 De 10 De 15 minutos Cada episódio Também vai estar avisando Os outros participantes Aí o canal Os participantes na descrição Se você quiser assistir avisando de alguém É só na descrição Então a gente tem que cuidar daqui Agora tá mais claro Aqui Não tem nada Ninguém Ai tem um zumbi ali Não 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 zumbi 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 não É haricórnio Eu não quero enfrentar zumbi ainda Ok Vamos subir Fico procurando imagens velho Cadê as ovelhas Não tem que Vamos pra cá Pra não ficar muito estando de spawn Ó tem uma jungle ali Na jungle não tem comida não É eu acho que na jungle não tem comida E lembrando E esse O único mod desse lado aqui Foi o look ball Então não dá nada não galera Pera ai A jungle não tem comida Tem uma galinha ali Não tem uma galinha Não tem uma galinha Não é uma galinha Ah porque tem muita ovelha aqui Não tem nenhum outro animal Ah nem Tem que uma pega esqueleto Ah não rosa Primeira cogumelo Nossa quanta ovelha Gente quanta ovelha Cadê as vaquinha Pui Olha a abóbora Não dá pra sementar com abóbora Não dá pra sementar com abóbora Eu quero comida Eu preciso comida Deve ter alguma coisa que dê pra comer Eu não tô vendo E a galera tá vendo Eu não tô vendo Isso sempre acontece Calma Vamos ter calma Alô Alô O Mark mandou alô no chat O Mark parece que tá gravando junto com o Carl com o Peck Tô preocupado Mas eles não são no mesmo tempo tá galera São aqui nos separados Mas eles ficam conversando Sei lá Ó Tô dando a volta Eu não tô procurando nenhuma comida Velho A galera conversando no chat Não 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 dei comida Ah eu já sei Eu posso pegar maçã né Maçã é o que eu posso pegar Vamos ficar aqui na ponta Se tem alguma comida que não tem Algumelo branco ali Mas vamos fazer aqui Já sei Vamos fazer machado Vamos viver a base de maçã Tem aqui Tem aqui Machado É eu sou muito Eu não sei se vai dar certo se der Mas a gente tem que rezar mesmo Vamos quebrar várias árvores Tem que pegar muita madeira mesmo Vamos construir um castelo Seria uma boa ideia Olha só que ideia Vamos pegar madeira aqui E rezar é pra dropar maçã Se eu não dropar maçã eu tô ferrado Eu acabo morrendo de fome Não Morrer de fome não ali Qual é de não 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 pode acontecer esse negócio É isso Sou muito comigo que sou uma boa pessoa Não mata ninguém Não machuca ninguém Vou matar os participantes dessa série Porque é o meu objetivo Cadê a maçã? Ó eles estão se encontrando Ok Eu vou fazer uma picareira Eu quero fazer itens de Itens de pedra Ferramentas de pedra Eu não consigo mais correr É uma coisa muito ruim Tem uma área aqui É um iron Legal pegar um iron Vou pegar oito iron Nove iron Nove pedras Não dá pra comer pedra então Estamos na mesma ainda Ok peguei nove Vamos evitar correr agora Porque é que a gente não pode Porque é que a gente não tem alimento Aqui fazer Um machado Um picareta Vamos fazer mais tics Fazer uma espada E agora temos uma espada Ai meu Deus Não falo um negócio desse perto de mim não Por favor Vamos pegar aqui Tem cavão aqui Não tem cavão aqui Então vamos pegar esse iron Eu vou precisar pegar itens de fazer fornalha Eu vou precisar de nove pedregos de fazer a fornalha Por que a fornalha? Porque caso a gente pegue uma galinha Sei lá A gente esquenta a galinha logo E a gente desalimenta Pra encher mais Pra não ficar com fome Ó Um Dois Três Oito 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 Tão grande Nenhuma maçã Eu vou mostrar Eu vou embora Eu vou acabar morrendo de fome Não tem nenhuma maçã Ai meu Deus Tem cogumelos caro vermelho o tempo é também nossa passa na minha cara de comida filhos da mãe eu vou sobrevivir mas essa versão uma pega não tem maçã a não velho eu vai ficar muito curto não tem maçã caraca tá louco não ok a maçã 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 aí uma maçã depois de 40 avis derrubados assim que a amazônia vai pra frente peguei aquele maçã peguei a maçã a pega essa pega aí seus reis que tá tossindo com o time pega essa achei a maçã eu vou fazer uma base uma base gigante eu vou passar o episódio de um tempo aí eu vou plantar aves eu sou um cara que replanta as aves que colhe derruba e colhe eu poderia ter bom e não tem o molinho será que ele só abrisse o que bloco me salvar não sei não posso me ajudar podendo saber isso só vai ser seco dessa dor do que a fome é me chata de uma merda galera eu peço desculpas mesmo poder tá explorando mas é a única eu acho né agora é uma função mais viável é procurar mais mais maçãs é o bazar para achar uma assim deve ter algum tipo de árvore especial para maçã não lembro se tiver eu não sei peço desculpa na hora daqui uma maçã aqui não eu acho que está na hora da gente andar um pouquinho sair daqui a gente encontrou maçã não encontrou maçã nenhum aqui a gente sair daqui vamos vamos almoçar o velho e aí o gomelo branco vamos pegar aí tem outra maçã eu peguei outra maçã que fofa eu vi agora no inventário é a cana de açúcar ali não serve para nada também vou fazer livro depois da fazer livro está anoitecendo não tem nenhum abrir não tem comida garantida cadê eu vou eu vou pegar assim se encontrar bem que vai ser muito bom cara rosa vermelha vamos voltar mais vamos ficar mais próximo de spawn aqui não ai calma e beleza ai meu deus um bloco diferente aqui eu abri uma caverna aqui em baixo acho que é uma caverna só um buraco com uma caverna eu falei que é uma caverna eu não disse que é uma caverna só está se pondo e vai começar a disparar os mobs agressivos o que eu faço é fazer uma casinha aqui eu vou fazer aqui na beira-marra acho que na água eu fico mais seguro vou falar para baixo soltar-se ponta começava a nascer mobs estou bem estou bem é eu deixei de estar agora no chato melhor que nunca acabar morrendo para um creeper é vou fazer aqui a faunalhazinha a mentira isso é mentira não pode nem abrir blocos mentiroso é vamos colocar o iron coloca a sep a mentira a mentira é é é é é é vamos dar uns paizinhos aqui também não quero ficar assim está aberto não não peraí tampa isso aqui pode ser aberto ok temos iron vamos fazer um espada de iron vamos fazer um espada de iron lá fora tem que matar alguns esqueletos os esqueletos aparecem os esqueletos esqueletos vou dar a volta aqui vou dar uma ronda ai aranha ai beleza deu 15 minutos ó bate a visão no chat deu 15 minutos ai não tem eu tenho que procurar mobs ai meu Deus falta pra casa outro pra casa outro pra casa mas como bate a visão no chat deu 15 minutos galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like aí embaixo para a gente ter um problema no canal e passa na visão dos outros passa na descrição passa também nos links aí nos links que tem aí na descrição a página do facebook que eu começo para vocês por lá facebook então é isso galera valeu beijos até mais fui tchau